e tudo bom pessoal primeiro vídeo oficialmente gravado em 2023 então eu quero já dar aqui para vocês feliz ano novo muita alegria muita paz muito sucesso muito amor principalmente no coração das pessoas que estão descrentes aí com o país né a gente precisa separar um pouco dessa questão do que é político e do que é país a gente tem todo o direito de questionar os políticos e até não simpatizar com eles mas a gente não tem direito de odiar o país como eu disse para vocês lá atrás inclusive num vídeo que eu fiz aí sobre o dia que eu deixei de acreditar no Brasil inclusive o tema do vídeo é esse daí posso até deixar aqui na descrição para quem ainda não assistiu a minha grande questão com o Brasil não é o povo não é o perdão não é o país é o povo né infelizmente a falta de cultura a falta de educação a falta de patriotismo de verdade das pessoas e patriotismo não tem nada a ver com amor político tá você tem paixão por um determinado político ou por outro não quer dizer que você é patriota pelo contrário você se torna menos patriota quando você ama um político é específico né então então você olha menos para os interesses do país e olha mais para o seu interesse passional por aquela pessoa então isso é muito perigoso e eu particularmente não gosto muito disso mas vamos lá feliz ano novo para todos vocês quero deixar um grande abraço aqui agradecer demais 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 mesmo a cada uma dessas pessoas que acompanham nosso trabalho aqui de verdade do fundo do meu coração muito obrigado a vocês pelo carinho pela paciência principalmente pelo respeito pelo nosso trabalho tá bom vamos lá eu quero falar hoje com vocês sobre uma história eu vou ler aqui para vocês um um artigo que me marcaram nele eu não ia comentar sobre esse assunto porque eu já venho falando muito sobre isso é talvez eu até pensei em pedir para o Boco para o Boco gravar esse esse vídeo contando essa história mas eu acho que é uma história muito muito simples muito objetiva muito direto e eu prefiro eu mesmo contar isso aqui para vocês e ler esse artigo aqui porque o que aconteceu no ano passado duas pessoas vieram entrar em contato comigo dizendo que eles tinham um contato que essa pessoa fazia documentos né eu simplesmente parei de responder essas pessoas primeiro porque eu sou contra isso segundo porque eu acho que isso é um é um tiro no pé as pessoas que que fabricam esse tipo de documento tem um um apartamento específico dentro do não só do consulado da Embaixada Americana como também dentro do próprio DHS que é o HSI a o rapaz vai resolver cortar grama bem na frente aqui do restaurante onde eu parei para gravar esse vídeo para vocês viu mas vamos lá vamos continuar existem esses dois órgãos né que até existem outros também mas esses dois são os principais que eles investigam justamente documentos e fraudes e situações aí o que as pessoas costumam cometer né então assim é uma loucura quando essas pessoas vieram me falar isso eu disse para elas que eu era totalmente contra que não queria mais nem contato eles estavam querendo até fazer outro visto comigo mas eles iam usar esses documentos para pedir o visto de turismo deles eu bloqueei simplesmente não respondi mais essas pessoas tenho certeza que elas ficaram chateadas comigo mas eu tenho certeza também que elas vão entender a minha posição e agora hoje me marcaram aqui numa matéria do Metrópolis onde ela fala o seguinte vou ler para vocês exatamente a matéria tá não sei o nome da pessoa não tô acusando ninguém não tô dizendo nada tô lendo simplesmente a matéria aqui servidor é preso por cobrar 50 mil reais e ensinar como conseguir visto em embaixadas aí ele fala aqui ó nas primeiras horas desta terça-feira dia 3 de janeiro a polícia civil do Distrito Federal PCDF deflagrou deflagrou operação para prender servidor público de 41 anos que falsificava documentos ensinava os interessados como se portar em entrevistas nas embaixadas para conseguirem vistos consulares cansado de ver isso tá o suspeito cobrava dois mil reais por pessoa e caso ela conseguisse entrar no país pagava mais 50 mil reais ou seja a pessoa paga 10 mil dólares para um cara falsificar documento mas não paga 10 mil dólares para um advogado fazer um protocolo de um processo onde ela vai conseguir legalmente morar dentro dos Estados Unidos não entra na minha cabeça isso de acordo com as investigações conduzidas pela coordenação de repressão as fraudes o Corfe que eu falei para vocês aqui o servidor produzia diversos documentos falsos como contra-cheques declarações de imposto de renda declarações de bem certidões de casamento e comprovantes de matrícula as apurações ocorridas no âmbito da operação legácio da Embaixada em latim que duraram cerca de seis meses identificaram que sete pessoas já presas anteriormente pela Corfe usavam os documentos falsos produzidos pelo servidor público ou seja quem usou o documento falsificado também cumpre pena também é criminoso também vai ser vai vai ter aí o seu nome vinculado a esse tipo de situação e obviamente a pena atrelada a isso eu vou deixar o link aqui da da na dessa reportagem na descrição para vocês lerem e eu vi muitos casos de pessoas vendendo diplomas falsos usando diplomas falsos pessoas se intitulando algo que nunca foram para processos GB eu cansei de ver esse tipo de falsificação esse tipo de fraude aqui então gente tomem cuidado com isso é um grande problema isso quando vem vocês não vão tomar só um processo criminal no seu país de origem vocês vão também tomar um bar de eterno dentro dos Estados Unidos onde você vai não vai conseguir nunca mais pedir nenhum tipo de visto para os Estados Unidos então tomem cuidado com esse tipo de situação tenta começar conversar com advogado de imigração alguém que vai conhecer entender qual é o seu caso e essa pessoa vai te direcionar para o melhor caminho para você se eventualmente você não tiver perfil para um país pode ser que você tenha para outro e essa essa pessoa vai saber te direcionar direitinho tá bom grande abraço fiquem com Deus deixa aqui escrito se vocês já viram algo semelhante com relação a isso e alertem as pessoas para que elas não caiam nesse tipo de situação e nesse tipo de promessa grande abraço fiquem com Deus obrigado